Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos, saboreando a vida. E Padre Léo nos dando dicas, pistas em seu livro, nesse caminho para saborear a vida. Viver bem, viver em harmonia com nossos irmãos e irmãs, em harmonia conosco mesmos, sabendo construir a felicidade. E queremos te pedir a intercessão do servo de Deus, Padre Léo, que nos ajude a trilharmos o caminho junto de Deus, o caminho de santidade e de felicidade. E queremos rezar também por suas intenções, qual o seu pedido, a sua necessidade. Peçamos que Padre Léo interceda por nós, por aquilo que está dentro do nosso coração, por aquilo que nos faz chorar, nos amargura e nos desanima. Vem Senhor, vem Espírito Santo, pedimos e venha em socorro de cada um de nós, por intercessão do servo de Deus, Padre Léo. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho, e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como Ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. E Padre Léo nos diz, para se construir a felicidade, é fundamental saber que somente o talento não basta. A pessoa pode ter muito talento, mas se não tiver disciplina, se não se empenhar com afinco e não se dedicar para valer, o talento morrerá e não produzirá os frutos que poderia e deveria produzir. A disciplina é fundamental. Nos organizarmos, projetar a nossa vida, ter uma direção e dar a direção e buscar com afinco, apesar das dificuldades. Porque se não tivermos a disciplina diante das dificuldades, das lutas, não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Por isso que peçamos essa graça ao Espírito Santo. Essa palavra tão chave que Padre Léo nos deixa para nós nesse dia. Por isso pense nisso. Disciplina. O que você tem negligenciado? O que precisa ser corrigido em sua vida, em sua história, em sua vivência de fé, vivência de comunidade? Pense nisso. Vamos pedir a força de Deus para que o Espírito Santo vá transformando, vá curando nosso coração, nossa história e tomemos consciência que é fundamental termos objetivo e clareza em nossos projetos. e quero convidar você na descrição do nosso link tem a página de como você pode manter, ajudar a manter a comunidade de Betânia, a nossa evangelização e a nossa restauração de homens e mulheres que perderam o sentido pela dependência do álcool e das drogas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.